E aí gente, eu tô aqui no ponto que tá funcionando a internet pra mandar um recado pra vocês. Nesses últimos dias eu tô meio que refletindo sobre o conteúdo e tal, e eu sei que eu fiquei devendo um vídeo de estilo pra vocês nas minhas plataformas digitais, mas eu acho legal a gente agora não ficar pensando em roupa e tal, então eu vou bloquear esses conteúdos que eu tenho, e tô pensando aqui de a gente fazer um conteúdo durante a semana, tipo cuidando do cabelo com produtos que a gente tem em casa, fazendo hidratação caseira pra rosto, pra cabelo, sabe? Com essas pegadas mais caseiras assim, pra gente poder fazer uma quarentena, cuidar da gente, porque eu acho que agora é um modo de desacelerar. Se você acredita ou desacredita, desacelera, desacelera não somente pelos seus pensamentos, pelo aquilo que você tem convicto, mas também por outras pessoas. Eu acho que vale aí a reflexão, vale aí também essa tirada do pé do acelerador, pra gente pensar realmente se vale a pena a gente colocar a nossa saúde, ou que a gente acredita e desacredita em risco, sabe? Eu acho que agora é hora da gente agir com sabedoria, não agir com outro tipo de pensamento, com outro tipo de objetivo. Agora tá na hora da gente pensar nas pessoas que estão apavoradas por isso, pelos senhores de idade, isso já foi comprovado que é real aqui no Brasil, e eu acho legal, por mais grave ou simples que você ache, pra você dar uma desacelerada, sabe? Desacelere pelas pessoas, e se você não consegue pensar nas pessoas, desacelere por você. Começa a desacelerar e falar assim, por que que eu tô querendo sair, sendo que eu tenho a possibilidade de ficar em casa? Eu sei que há várias realidades de pessoas autônomas e tal, mas aí que entra a fé, ou acreditar no futuro, que muitos de vocês gostam de postar positividade, que é isso, que é aquilo. Agora é a hora dessa positividade que você sempre mostrou pras pessoas, na vida, no trabalho, no seu modo de pensar, no seu modo de postar aqui no Instagram. Agora é a hora de você colocar toda essa positividade, não apenas pedir por um futuro, mas acreditar num futuro. Eu pedi muito pra Deus nesses últimos dias aqui, e agora eu tô apenas profetizando o melhor pro mundo, em que o melhor aconteça. E eu não tô fazendo um vídeo muito dramático, não tô fazendo uma realidade, por mais que seja vírus pra todo mundo, e matando um milhão de pessoas, como estão falando, ou seja apenas uma gripezinha, como o nosso presidente tá falando, você tá entendendo? Agora é um tempo de desacelerar. É uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, desacelerar e pensar também no próximo, beleza, gente? Pensa no próximo aí do seu lado, se ele tem condição de comprar as coisas de comer, se não tem. Pensa nesses detalhes, deixa aflorar esse bem, que eu tenho certeza que tem dentro de você, porque a gente não é uma coisa ruim. O que nos deixa pessoas más são a luta desacelerada pelos nossos sonhos, e a não valorização do nosso hoje. Então, viva seu hoje. Viva o que Deus tem pra você hoje, e vamos acreditar no nosso amanhã. Um forte beijo pra vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. A gente vai sair dessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.